É o danado pesadão, pesadão, na batida do DL Danado que tá mandando, sucesso do paredão Vem trazendo lá da Índia a nova dança do verão Danado que tá mandando, sucesso do paredão Vem trazendo lá da Índia a nova dança do verão Depois da metralhadora veio a dança da bazuca Depois da metralhadora veio a dança da bazuca Depois da metralhadora veio a dança da bazuca Danado que tá mandando, sucesso do paredão Vem trazendo lá da Índia a nova dança do verão Danado que tá mandando, sucesso do paredão Vem trazendo lá da Índia a nova dança do verão Depois da metralhadora veio a dança da bazuca Depois da metralhadora veio a dança da bazuca Tchucá, 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 tchucá Depois da metralhadora veio a dança da bazuca Tchucá, 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 tchucá Segue no Instagram, Danato do Recife